Para aí, porra aí! Quer arrumar problema? 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 Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando! Você sabe que pode estar fazendo a tua vida? Tu me trocasse ali! Pra que essa coca toda? Pra que essa coca toda? Pra que essa coca toda? Tu paga em bomba, parceiro! Quer arrumar problema comigo? Quer arrumar problema comigo? Processe ela pra quê? Tu é maia corno! Tu é maia corno! Viva, pessoal! Que demais! Que delícia! Que demais! Que demais! Que demais!